O estúdio polonês Blubertin parece que vem se especializando em jogos de terror desde o relativo sucesso que fez com Layers of Fear, que foi lançado em 2016. Em 2019, com acordo com a Microsoft, os seus jogos começaram a aparecer no Game Pass no dia do lançamento, o que favorece que pessoas como eu, que nunca haviam experimentado seus jogos, possam conhecê-los com um hype ainda elevado. Mas será que esse jogo, que se inspira fortemente no clássico Silent Hill, corresponde à forte expectativa gerada em saudosistas como eu e em caixistas que veriam então o primeiro jogo exclusivo, mesmo que de forma temporária, aos consoles Next Gen da família Xbox, o Series X e S, e também para PC, é claro. É o que veremos agora na análise de The Medium, da Blubertin. O jogo se passa na Polônia nos dias atuais e conta a história de Mary Ann, a tal médium do título, que com a morte do seu pai adotivo se vê responsável pela funerária da família e também por preparar o enterro do seu próprio pai. Ao longo dos anos, ela usou seus poderes mediúnicos para dar paz para espíritos aflitos que não sabiam que haviam morrido, ao mesmo tempo em que ganhavam a graninha com os serviços funerários oferecidos pela empresa do seu pai. Quem nunca, não é mesmo? Acontece que no dia em que seu pai faleceu, uma pessoa desconhecida liga para ela pedindo sua ajuda e que ela poderia encontrá-lo no hotel resort abandonado Niva, um local onde havia ocorrido um massacre, onde pessoas, inclusive crianças, haviam sido assassinadas de forma brutal e tinha tudo para ser mal-assombrado. Surpreendendo um total de zero pessoas, ela foi mesmo. O jogo foi vendido como revolucionário graças ao sistema de Dual Reality System, onde você pode jogar ao mesmo tempo em dois mundos, o mundo real e o mundo dos espíritos. Você pode falar, epa, isso já existia em Silent Hill ou até mesmo no saudoso Soul River do Playstation 1. E eu até concordo com você, mas há aqui uma diferença. É tudo ao mesmo tempo. A tela se divide e você realmente controla sua personagem em dois mundos. Mas assim, vamos ao que interessa. O jogo realmente lembra Silent Hill? E na minha opinião, eu digo que sim. O jogo é em terceira pessoa, com câmeras fixas pelo cenário, e existem dois mundos em que você pode percorrer, um normal e o outro alterado, ou dos espíritos, como o jogo explica. Porém, temos um ponto-chave para diferenciá-los. The Medium não conta com combate, e o seu único objetivo aqui é resolver puzzles, desvendar a história por trás do Hotel Resort Niva, e no máximo, se esconder de monstros que vez ou outra lhe perseguem. O jogo é muito lento, e a personagem conta com a corrida mais safada da Polônia, corrida nada, é quase um Cooper, o que pode deixar bem cansativo realizar algumas sessões de backtracking que os jogos de terror teimam em colocar no nosso caminho. Os puzzles de The Medium são todos bem tranquilos de resolver. Pode esquecer aquele puzzle do piano de Silent Hill 1, quem jogou sabe. Não existe nada daquilo aqui. Em geral, se trata de uma peça pelo cenário, que se encaixará em outra peça, mas é tudo muito fácil, já que tudo que pode ser mexido, observado, pegado e etc, tem um botão de ação bem destacado em cima dele. Provavelmente você não ficará empacado aqui, e mesmo que fique, será por pouco tempo. O jogo é mais baseado na história mesmo, sendo bem fácil e curto, podendo ser terminado em cerca de 5 ou 6 horas, sem muita dificuldade. Também é bem generoso com as conquistas. Eu mesmo zerei de boas, e fiz mais de 800 pontos, no total de 1000 que o jogo oferece. Eu joguei o jogo em um PC bem forte, equipado com Ryzen 7 2700X, 16 GB de RAM, e uma RTX 3070. E digo uma coisa, graficamente o jogo é inconstante. Como assim? Você se pergunta. Em geral, os cenários são belíssimos, e em várias partes, diria que são fotorrealistas. Boa modelagem dos ambientes, móveis, entulho, e tudo que compõe os cenários. Com sombras muito bem aplicadas, tudo muito bem texturizado, e efeitos de água e reflexo, muito convincentes, principalmente caso você jogue com efeito de ray tracing ativado no PC, ou jogue no Xbox Series X, que também dispõe desses efeitos, que na minha opinião, são um caminho sem volta quando falamos de gráficos em jogos. Infelizmente, o efeito de ray tracing não está disponível no Xbox Series S. Os modelos dos monstros e humanos são bem legais também. Menos um, que é realmente abaixo dos demais, e infelizmente esse modelo mais fraco, é o da personagem principal do jogo, a Mary Ann. Ela lembra muito a personagem principal do jogo Siberia, e em vários pontos, sinto que ela tem cara do início da geração do Xbox One e do Playstation 4, o que é triste comparado aos jogos que temos hoje. Claro, a Blooberty não tem a grana de um anote dog ou rockstar da vida para fazer modelos e animações fantásticas, como vistas em The Last of Us Part II, ou Red Dead Redemption 2. Mas é impressionante como justamente a personagem principal, é tão abaixo dos outros modelos. Na questão do desempenho, o jogo é péssimo. E aqui sentimos novamente a diferença que a falta de dinheiro faz com o jogo. No Xbox Series X, o jogo conta com uma resolução dinâmica, que varia de 4K a 900p. E diante de um console poderoso como o Xbox Series X, é meio difícil engolir algo assim. No Series S, o jogo abaixa até 648p, que é menos que o HD normal. Isso porque, ainda assim, esse jogo roda em 30fps, com quedas de desempenho, e um defeito grave de frame pacing, onde existem aquelas micro-travadinhas quando o jogo está rodando, que felizmente aqui, não atrapalham nada, porque o jogo é bem lento. No PC, tive uma das piores experiências com o jogo lançamento, principalmente antes de baixar o driver atual, com travadas extremas, fps caindo abaixo de 20, e inclusive alguns crashes. Depois do driver atualizado, e uma atualização massiva do jogo, de 16GB, tudo se estabilizou, e o jogo rodou bem, apesar de não conseguir cravar ele em 60fps, tendo que travar em 30. Também peguei um bug, que me obrigou a recarregar um save antigo, perdendo cerca de uma hora de jogo, porque minha personagem não queria subir uma ribanceirazinha de 50cm de forma nenhuma, e só ficava patinando na borda. The Medium não conta com dublagem em português, antes que você me pergunte, mas a dublagem original é excelente. Dessa vez sim, não deve nada a jogos maiores, em geral tudo é muito bem dublado, e convém-se bem. A legenda tem opção de tamanho, então mesmo que você tenha dificuldades para ler, ou jogue longe da sua TV, vai conseguir aproveitar tudo muito bem. A trilha sonora é composta por dois compositores, que eu não me atrevo a tentar pronunciar os nomes, quer dizer, tento, mas provavelmente vai sair errado. Um deles é Akira Yamaoka, que é o responsável pelas músicas, em que a sua personagem percorre áreas e cenários espirituais, e é famoso por compor a trilha sonora de Silent Hill. Mas não se alegre muito, o jogo da Bloober Team conta mais com sons ambientes, e algumas trilhas são bem discretas, no final das contas. O jogo é bom, e se mostra promissor em vários aspectos, mas a falta de grana é muito sentido em alguns pontos, principalmente no desempenho do título, e nas animações de alguns personagens, que poderiam ser bem melhores. Eu, como ateu, aproveito o jogo como se fosse uma história de ficção científica, e achei o terror bem fraquinho. Talvez, se você for muito cagão, ou tiver uma predisposição muito grande a se assustar com histórias de fantasmas, possa se sentir levemente perturbado, o que não foi o meu caso. Minha nota final é 7, e confesso que se não fosse esse serviço incrível, que é o Game Pass, eu nunca jogaria esse game. Mas, e você? O que achou de The Medium? Gostou? Deixe aí nos comentários a sua opinião sobre o jogo, e se também quer outros vídeos como esse aqui no Releitura Nerd. Qual a sua nota para o terror da Bloober Team? Não se esqueça de curtir esse vídeo, e se inscrever no canal. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, e falou!